Olá, investidores! Bem-vindos a mais um programa Investimento em Foco. Semanalmente, estamos vendo os principais acontecimentos que movem no nosso mercado financeiro e seus impactos nas empresas e no bolso dos investidores. Investirão em escolha assertiva para o seu futuro financeiro. Na última sexta-feira, o Iborvespa começou um dia em leve queda, perto dos 103 mil pontos, já o dólar operando em leve alta de 0,30% na casa dos R$ 4,99 após uma semana de queda. No cenário nacional, o Brasil criou 195 mil vagas de emprego formal no mês de março, os dados são do Ministério do Trabalho, e vieram acima das expectativas dos economistas que esperavam 160 mil novos empregos. Na semana passada, o Senado promoveu um debate com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. A ministra do Planejamento, a Simone Tebbet, e o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Nesse debate, o presidente do BC voltou a defender o atual patamar dos juros aqui no Brasil e disse que a inflação está caindo lentamente. Já o Haddad alertou que os juros altos podem prejudicar a atividade econômica e que a arrecadação de impostos pode diminuir e, assim, prejudicar ainda mais as contas públicas. E falando sobre ações de destaque para a 3R Petróleo, os papéis e as empresas subiram mais de 10% depois da divulgação do balanço do primeiro trimestre. Por outro lado, a Petrobras teve forte queda. Foi a inflação que mais pesou no índice Bovespa porque foram escolhidos novos membros do Conselho de Administração da estatal, entre eles nomes que receberam parecer negativo do comitê de pessoas. E olhando para o cenário exterior, Nova York terminou o dia com o melhor resultado desde janeiro. O S&P 500, que é o índice mais amplo da bolsa americana, subiu quase 2%. Nasdaq, de tecnologia, ganhou quase 2,5%. Entre as boas notícias, a Meta, dona do Facebook, divulgou o resultado melhor do que esperado. E provisões ainda mais otimistas, a ação da empresa subiu quase 15%. Isso anulou a notícia sobre o crescimento de 1,1% da economia americana no primeiro trimestre. Esse número veio basicamente metade da expectativa de 2% dos economistas. Mas vamos interagir? No próximo programa, irei responder as perguntas de vocês sobre diversificação da carteira de investimentos. Mande as perguntas no meu Instagram, que está aparecendo logo aqui abaixo, ou mande um vídeo para que na próxima semana eu possa responder todas as perguntas de vocês. E se você quiser ficar por dentro de todas as notícias sobre o mercado financeiro ao longo da semana, me siga nas redes sociais. Gosta de investimentos? Quero falar com você!